Vamos continuar aí as missões de GTA San Andres A gente tava fazendo uma missão pra um desconhecido aqui no Caminhão Monstro Eu não tava indo tão bem E daí eu desisti da missão no meio do caminho Bora lá pular as cutscenes Porque eu já assisti todas Nós já assistimos todas elas Bora lá fazer essa missão do Caminhão Monstro Tem que correr com ele em menos de 6 minutos e meio Deixa eu ver se o áudio aqui tá bom Tá bom, bora Cês me desculpem aí pelo meu bar Porque tem muito filho da puta que passa um caminhão de sangue aqui Aí se não é político É vendedor de ovo Ou então vendedor de picolé Toda hora é um desgraçado aqui gritando É um bairro de caipira, né? Não tem jeito Não tem jeito A ideia dessa missão aqui Não bater nunca Não bater Não deixar o carro frear jamais Só andar Porque aí o tempo vai ficar de acordo Para a gente Só deserto papai Segura Continua, continua Ele é um monstro Esse é um bicho É um bichão Eita Olha o meu tempo indo embora Não posso falhar não Esse desgraçado Esse Luiz Tibete fazendo propaganda na minha cidade Eu vou queimar ele Vou fazer um vídeo só falando desse filho da puta Quem vem nesses bairros de favelada Acho que todo favelado é analfabeto E vai voltar no desgraçado com ele Deixa só Vou queimar esse filho da puta Não pense por esperar Aqui eu dei mole Dei mole nessa porra Dei mole Dei mole Bosta, meu irmão O tempo vai ficar um lixo Já era Vai ficar um tempo horrível Horrível Tinha que fazer pelo menos um 4,15 Por aí Vai ficar em segundo Já era Já era Ficou em segundão já Caralho, caralho Não adianta nem reclamar Não é só Caminhando Tipo Só patinando Aí fodeu com tudo Nessa porra Olha aí Na moral Segundão Segundo Segundo Terceiro Sei lá Segundo lugar Tinha que ter batido 4,20 Beleza Manda seu chefe Tomar no cu Por mim Minha conta Pode ter passado Essa emissão Tá bom Quem é isso? Toma Volte ao rancho E eu vou explicar tudo E eu quero dizer Tudo Tudo Não pode me dizer agora Eu acho que não Hi Jack Quem será? Ei girl Ei Torino Eu te disse que eu era ruim O que eu posso dizer? Eu acabei de matar Esse filho da puta Meu irmão Calma Você não tem nada Deleiro de Yeo Deleiro de Yeo Calma E senta Você acha que eu sou Deleiro de droga? Você acha que você é Um cruzador Por bem? Do you have Any idea What's going on? Any idea Whatsoever Do you? Do you? Não Eu pego Eu pego As little Atenção As coisas As possíveis Não Be a fucking Smartass Com mim Eu trabalho For a Government Agency Não importa Which one Eu vou tentar Não confuse Você Sim Quando Nós Nós Met Eu Involvedo Em Battling Threats In Latin America By Any Means Necessary Não Isso Não Me A Drug Dealer Agora O Money We Raised The Friends That We Won Over Have Helped Us Immeasurably In Our Overseas Interests Government Ages Kids Kids Like You You Expect Heroes We're Fighting A War Out There I'll Be a Hero And I'll Lose And What do we Have Communism In Ohio People Sharing Nobody Buying Stuff That Kind Of Bullshit So Relax So Relax Alright Listen I know What kind Of Guy You Are I Need A Guy Like You To Do Things I Can't Get Caught No Like What I Need You To Commenteer A Truck A Rival Agency With A Confused Social Agenda They Got Things That We Need Now This Is A Two Man Job You Need A Friend You Should Sister's Boyfriend But Don't Tell Him A Thing Remember I'll Be Watching You We We Have to You Know I Needed help Man You Lost Homes You You For I Did I Mean Oh Yeah I Did Sorry Man I Got A Fun Boy Cal Boa Cussum We Need To Jack A O carro no freio está indo para o San Fierro. Mano, você é louco! Essa é a carreira! Qual que é o problema? Não, 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 não! Para, gente! Para de caô, mano! A moto rabiou! Caiu na água! Está dando-se! Dane-se! Esquenta a bunda nos trilhos aí, rapaz! Treme a bunda aí, ó! Parece tão rápido, viu? Nu! Está rápido! Que isso, mano! Está atravessando a ponte praticamente, ó! Para, para, mano! Sobe, sobe, sobe! Quer ver? Não tem entrada! Não tem entrada, mano! Que saco! Que saco! Relish! Vai por aqui, mano! Não caiu debaixo do caminho, mano! Pula, pula, pula! Pula, desgraça! Olha as caras, as caras! Não! Vamos dar uma... Vai, CJ! Vai, vai! Vai, CJ! Pula! Roubamos! Vai, CJ! Vai, CJ! Ok, CJ! Vamos voltar para o garagem! Vai, CJ! Por onde agora, hein? Nem sei, velho! Sei, non, mano! Sei, non! Sei, non! Ah, eu vou tentar por aqui mesmo Foda-se Se não der certo a gente faz de novo Esse caralho Isso aí, parceiro Boa, boa Chegando Pronto Sete mil dólares, beleza Ai, ai, ai Qual será a próxima missão, hein Esperar pra ver Primeiro eu vou roubar a moto Beleza Vamos ver quem é, né Esperar me ligar de novo Oh, Laiá, tira o tempo De novo, Turino E aí E aí E aí E aí E aí Por que eu não peguei outra ponte, mano? Puta, mano! Boa! Interdictionary... 6 fat vultos, need to acquire a dronin' baby, over. In 15, by the fat moon, break your heart, over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat in. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that. Dang. Hey, man, how you know all this stuff, man? Why don't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people. And sometimes, I let good guys die. He's your brother. But to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in order. Those reminds me, come here. Okay? I need you to head over here, in the buggy outside. Okay? Okay, let off the flare. We got some precious cargo that he needs to collect. Hey, hold on. What about my brother and all that shit you were talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kids have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. No. Come on, get out of here. We're going to make a mission for this son of a bitch, right? Every time there's a mission for him. Ah, for Garganta do Diablo. Castillo. Castillo del Diablo, in fact. Garganta do Diablo, I'm traveling with my maionese here. Castillo del Diablo. Garganta do Diablo in Argentina. Um direto. Beleza. Vamos subir por aí. Buggy, buggy. E essa represa aqui, mané Olha o tamanho da represa O pleno deserto, ó É aqui, ó Beleza Chegando Aí tem aí, né Que isso? Cheguei rapidão, o cara tá chegando Nossa Senhora Bora lá, né É pra cá, né É pra cá, né O que é que a missão tem que ser a noite, parceiro? Escurece rápido demais aqui nesse jogo Onde eu tenho que subir nessa parada, velho? Ah, vi Vai, 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 vai Ai, eu já não tô vendo nada, velho Deixa eu só ver quanto eu tenho de carga 1% Vou ter que fazer essa missão de outro jeito Eu tenho que gravar aqui mesmo Olha lá da tomada Ah, noite, parceiro, a noite Ah, noite Nossa, Deus Tira a doença Ah, tem arma aqui Beleza Nossa, que rei rude Só que erro nessa porra Ah, para, velho Ah Tá confundendo ele próprio, mano Cadê, cadê? 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 Não tem um pericóprio nessa bagaça Tira, tira Não vai, velho De jeito nenhum também Puta que pariu Nossa Ah, já era, já era, já era Eu vou precisar da arma Decente nessa porra Será que tem mais um? Cadê, velho Cadê? Cadê? O helicóptero já era, caiu Ih, caiu, mano Porra Não fala que tem que voltar tudo, não Vamos voltar tudo nessa porra Ah, vou ter que comprar arma nessa merda, velho Vou comprar umas armas decentes aqui Que não vai ser possível, não Vamos lá Vamos lá. Será que não tem uma loja de armas aqui perto? Só lá na frente. Vamos lá. 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 Caralho de novo Missão difícil Que porra de missão difícil Não quero ver o que aconteceu não Vira nos outros Esse delírio Os outros caras Tem mais helicópteros Essa arma aqui não dá Viu? A velocidade desses malditos Não tem como não Para de atirar Ah merda Dá arma, dá arma Cadê, Manu? Que difícil Tá urso pra caralho Nessa porra Ó Você clica pra atirar A bazuca não atira Ai 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 Tá caindo em mim Porra, porra Olha onde que tá atirando Nessa porra Tira, Manu Nossa Tira de cima Sem comentários Sem comentários Ah não Eu vou pra uma loja de armas Senão eu fico louco Vamos lá primeiro Tô nem aí Deixa eu ver se a linha de trem Passa lá Não passa não Não passa Vamos passar por aqui E aí a gente Acelerando Pela estrada fora Eu vou comprar só a AK-47 Se tiver uma minigun Ótimo Se tiver uma minigun Beleza Acho que não vai ter Ai 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 Onde vai vai Táổ Onde vai vai%, 차 Tudo bem Posca A mais Vagre A mais A mais Fique E aí, bigodudo! Qual arma você tem? Vamos pegar a MK. Nossa, eu vou comprar. Vamos ver quantas balas eu vou me dar. Eu não vou lotar isso aqui. Vou me dar mais, 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 mais. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Rifle? Vamos ver o rifle aqui. Quero o rifle normal. Esse aqui é do bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega, 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 chega. Agora essa me dá um colete. Valeu, falo, 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 falo. Vamos continuar. Vamos lá. O que é isso aí? Tudo errado. Vou pegar o quadriciclo. Quadriciclo não só. Esse bug aí, ó. Olha só. Tem que tá longe. Tá longe. Olha só. Tem que ver se bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora hein? Onde será que a gente tem que ir? Pra cá mesmo né? Daqui a pouco eu vou pegar 100 balas de bazuca de tanto que eu já repeti essa missão. E aí? 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 segura rapá botei pressão nesses merda ah, sopou pacote, beleza tá, já vi agora eu vou pegar a vida aqui, né? não, minha vida tá cheia vou parar aqueles aqui mano, não vai nem adiantar não, tem que pegar esse carro aqui mesmo em cima da seia 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 Ai, 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 carrinho chato você. Achei o pacote. Ops. Cadê o carro, velho? Cadê o carro, velho? Cadê o carro. 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 Chega, né mano. Eu vou dar um save aqui. É isso aí pessoal, não vou poder jogar mais. Meu celular já está quase carregando. Espero que vocês tenham gostado da gameplay até aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima Falou